CENÁRIO FILMES É DE NOVO QUE TUDO ACABOU A ELE NÃO TE MERECE ATÉ BATEU EM VOCÊ ESQUECE AQUELE CARA QUE AGORA É SEU EM VOCÊ QUANDO ELE TE LIGAR CÊ FAZ O QUE EU TÔ AMANDO ATENDE SENTONO ATENDE SENTONO ATENDE SENTONO E FALA QUE TÃO ME AMANDO ATENDE SENTONO ATENDE SENTONO ATENDE SENTONO E FALA QUE TÃO ME AMANDO ATENDE SENTONO ATENDE SENTONO ATENDE SENTONO ATENDE SENTONO ATENDE SENTONO AÊ O ROJA NÃO FOGE NÃO FOGE ESSE ATA QUE TÁ TÁ QUE PARIU MINUS PORQUE TU ME LIGOU FOI PRA DIZER DE NOVO QUE TUDO ACABOU A ELE NÃO TE MERECE ATÉ BATEU EM VOCÊ ESQUECE AQUELE CARA QUE AGORA É SEU EM VOCÊ QUANDO ELE TE LIGAR CÊ FAZ O QUE EU TÔ AMANDO ATENDE SENTONO 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 A CIDADE NO BRASIL